De Jaguadoana eu tô cortando o asfalto Olha o menor que tinha a vida sofrida Usou a inteligência pra poder mudar de vida E hoje tá com os placos, tá voando baixo De Jaguadoana eu tô cortando o asfalto Quem desacreditou, hoje quer colar com nós A vida mudou através da minha voz Tocando vários baile nos carros, tá explodindo E quem pergunta pode avisar que é o Clebinho Olha o menor que tinha a vida sofrida Usou a inteligência pra poder mudar de vida E hoje tá com os placos, tá voando baixo De Jaguadoana eu tô cortando o asfalto Quem desacreditou, hoje quer colar com nós A vida mudou através da minha voz Tocando vários baile nos carros, tá explodindo E quem pergunta pode avisar que é o Clebinho Que eu já sofri pra caralho pra chegar onde eu cheguei Não me esqueço do tempo que na boca eu plantei Eu já necessitei, vários abandonos O único que ajudou é o que eu chamo de senhor Agradeço muito a Deus por eu estar aqui presente Vários amigos meus que se foi no entorpecente E hoje eu tô aqui, calei a boca daqueles que falou E vai aplaudir de pé porque a vitória chegou Porque a vitória chegou Porque a vitória chegou Porque a vitória chegou Olha o menor que tinha a vida sofrida Usou a inteligência pra poder mudar de vida E hoje tá com os placos, tá voando baixo De jaguar do ano eu tô cortando o asfalto Quem desacreditou hoje quer colar com nós A vida mudou através da minha voz Tocando vários baile nos carros, tá explodindo E quem pergunta pode avisar que é o Clebinho Que eu já sofri pra caralho pra chegar onde eu cheguei Não me esqueço do tempo que na boca eu plantei Eu já necessitei, vários abandonos O único que ajudou é o que eu chamo de senhor Agradeço muito a Deus por eu estar aqui presente Vários amigos meus que se foi no entorpecente E hoje eu tô aqui, calei a boca daqueles que falou E vai aplaudir de pé porque a vitória chegou 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 Porque a vitória chegou